Galera, antes do vídeo começar, gostaria de fazer uma informação pra vocês. Os procurados trocou de Discord, mano, e o link tá aqui na descrição. Você que era do antigo, agora vai aqui pro novo, você vai curtir bastante. Vamos ter regras novas, coisas novas, um servidor totalmente novo. E se Deus quiser, com o patrocínio do Discord. Então, conto com vocês, show de bola, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala, galera, uma Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês, mano, o lançamento oficial do trailer do Need for Speed Novo 2022. O Unbound, é assim que se fala? O Unbound, Unbound, tá ligado? Então já deixa seu joinha, meu parceiro. Te inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro de todo o conteúdo, mano, porque a gente vai postar Need for Speed Unbound pra vocês, beleza? 2022, pesadão. Então bora ver o trailer, já deixa seu joinha, e a gente vai comentar sobre assim que o vídeo acabar. Partiu! Bora! Eita, nossa! Eu já comei esse pacão bonito, hein? Ai, meu Deus do céu! Ficou cartunzado, né, mano? Ficou meio cartunzado. Daqui a pouco a gente comenta. Eita, nossa! Eita, nossa! Nossa senhora, asturnais! Eu vou deixar você comenta. Eu vou deixar você comenta. Meu velho, meu Deus daitado, hein? Eu vou deixar você comenta. aqui. Eles largaram aquela pegada, vamos dizer assim, aquela pegada de vou deixar os bonecos realistas e falou assim, vou botar o bagulho raiz, tá ligado? Eu gostei muito dessa parte, de tipo assim, entendeu? Os bonecos... Essa parte, olha aqui, quando ele sai do carro aqui, ó, você vê que os bonecos, mano, tá muito mais fluído, tá ligado? É lógico que não tá aquela coisa, mas os carros, mano, olha isso, os carros tá vivaço, velho! Sim, velho, ele tá... Ele ficou bonito, os bodykits também. Ficou... Não, eu tô falando assim, eles deixaram o personagem Cartoon, mas os carros, mano, tá bonito! O carro tá muito vivo! Tá muito vivo, tá ligado? Agora, se vai ficar bom isso aqui, a gente vai ver em dezembro, né? Dia 2 de dezembro, eu acho que sai o Need for Speed Unbound, mano. Olha pra você ver, aqui, ó, já se vemos nas listas, um Corvette, temos aqui esse carro, não sei o que que é, alguém sabe que carro que é esse aqui? Eu acho que é um Camaro ou uma BMW... É uma BMW, parece uma BMW, tem uma Meca, né? Temos aqui, ó, o Nissan Silvia, vamos contar aí os carros que a gente já viu, ó, ó, temos aqui, isso aqui é uma Huracan, com certeza, com certeza, eu conheço esse carro de descarga em qualquer lugar, tá ligado? É uma performance. É uma performance, é, é uma performance, você já até sabe o que é, é uma Huracan performante, o que mais que nós vamos ver aqui, ó, Nissan Silvia, que carro que é esse que ela tá? Aí fica difícil, hein? Nossa, aí ela me complicou. Aí complicou, mas parece um JDM também, ela tá na direita, tá ligado? Ó, o JDM, vamos lá. Ó, opa, pera aí, que carro azul é esse? Ó, esse é o Corvette, pera aí, esse azul, esse azul, É um Corvette. É um Corvette. É o 2020. Né, não, mano, tá com cara de ser uma McLaren. Se a gente, se a gente voltar lá na parte da mulher, a gente consegue identificar uma caminhonete com o body kit lá atrás, ó. Ah, é, tem uma caminhonete com o body kit aqui. Ó, é mesmo. Ó, mano, aí sim, que caminhonete que é essa? Essa é uma caminhonete antiga, velho. É, antiga, antiga eu sabia que era. Vamos lá. Ó, é o Corvette, é o Corvette mesmo. É o Corvette, viu? É o novo. É o Corvette. É o Corvette, ó. Tem um Geteco, um Geteco. Ah, vamos lá, vamos contar. Tem outro carro, hein? Outro Corvette. Pra mim, isso aqui é um Mustang. Essa lateral tem a casa de ser Mustang. Um pouquinho mais pra frente do vídeo, dá pra ver ele, certo? Não, não é Mustang não, acho que é um Camaro, deixa eu ver. Acho que é um Camaro parecido com o Ienco. É, é porque tem muito body kit, mano, fica impossível descobrir qual que são os carros. Exatamente. Tá, os daqui todo mundo tá vendo, vamos dar uma olhada aqui. Opa, aqui ó, Geteco, Geteco, Porsche, Porsche, Mustang. Mano, isso aqui pra mim parece um Firebird, viada. Parece um Mustang também. Aquele rosto, parece um S15. Eclipse, o Eclipse tá bonito, tá? Tá bonito, Eclipse, BM, beleza, vamos lá. Mano, eu tenho quase certeza que isso aqui é um Firebird. isso aqui, ó. Por que com body kit, mano, fica impossível descobrir o que que é, velho? Ele parece mais um Camaro antigo. Um Camaro Mustang antigo, quer dizer. Fica muito difícil. Parece aquele Dodge do Toretto lá do oitavo filme. Opa, opa, que aqui aparece mais um monte. Pera aí. Silvio, É um S15. É um S15, uma BM. O que que tem ali? Uma, parece uma... 3Z70Z. Aquela amarela. Hã? Esse farol aqui, tenho certeza que é 3Z70Z. Esse do lado é 3Z70Z. É um Porsche. 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 GTR, S15. É isso mesmo. É uma Porsche. Eu tinha certeza. Beleza. Aquilo ali não é um 300, não é uma Porsche, velho. Isso. É uma Porsche. Isso aqui? É uma Porsche. não tem um S15. Não é não, mano. É uma Porsche. É uma Porsche. É uma Porsche. Mas parecia um 350, 3Z70Z, não parecia? Ó, o que que é isso aqui? GTR. Esse, é o GTR. É o S15. Ó, BM. O S15, nós, mostra a tunagem por inteira, né, meu parceiro? é nóis. Ô, Deus abençoa, ricamente, que essas paradas não apareçam na corrida. Eu tô falando sério. Que seja só do trailer, essa fumaça verdeada, essa, essa fumaça verdeada, esses bagulho aqui, eu quero que apareça só na Cante Sírio, pelo amor de misericórdia de Deus. No vacaio, com o jogo, não. Eu acho que tem como você escolher se você quer colocar ou não, porque se eu não me lembro muito bem... Aqui, imagina, você pula e essas asas e aparecem. Eu acho que eu dou um troço aqui em casa. Caramba. Eu acho que... Eu acho que o meu coração para de funcionar. Na mesma hora, até o computador para. É, aqui ó, isso aqui tá legal, mano, não tá feito, tá vendo? O carro tá nitidozão, pessoal meio cartoon, achei maneiro, tá ligado? Olha lá. O carro pra mim tá no ok, véi, e o restante pode tá pra mim igual o Peppa Pig, aqui eu não ligo não. Hã? Tá tudo bom aí, só aquelas coisas ali que é meio estranho. Isso aqui é uma Mercedes, não é? É uma Mercedes, aquela que eu faço. A G63. Agora e esse aqui? É uma diablo, é uma diablo! É uma diablo! Eu sei que é uma diablo, meu filho, é uma diablo. Não, não, é um contate, é um contate, é um contate, peraí. Uma diablo! Ó, peraí, pô! Ó, os carros da polícia também tá abandonado. É uma diablo ou uma contage? Agora ferrou, eu tenho que olhar pela traseira. É uma contage. Ô, bosta! Peraí, calma aí, gente. Ó, é uma contage, é uma contage. É uma contage. É uma contage. É. Beleza. Vamos lá. Os carros da polícia também, que é bonito. Tá, fi, vamos ver. Ó, tem um idózão, idózão, F-150, a Mercedes. a Mercedes vira. Mano, é isso, mano, quantos carros a gente contou aqui? Nossa, já deu uns 24. Que 40, pô, tá doido? 40. Deve ter dado uns 15, pelo menos, alguns carros a gente... Esse é o S-15. É o S-15. Mano, com body... Ah lá, essa fumaça, pela misericórdia de Deus, não esteja na gameplay, pelo amor da misericórdia de Deus. Não faça isso comigo. Eu só fico imaginando se ela se mexe e vai com ela jogando. Mano, se eu vier essa fumaça aí, eu acho que eu dou um troço, viado. A caveira tem que ser limpa. Olha, mano, as caveiras da minha avó vai... Nossa, a caveira da minha avó... Ela vai se remoer lá no túmulo, já. Mano, aí você tá me tirando. Isso aí foi um bule, viado. Isso aí foi um bule. Mano, deixa nos comentários o que vocês acharam, tá? Comente aí os melhores comentários, vou estar dando coraçãozinho. E aí, não esqueça de mim, que eu estou aqui. Eu sei que vocês me deram o FIFA 23, vocês me dão o Fórmula 1. Então agora eu tô pedindo o Need for Speed on Bounds, tá bom? É, ué. Hã? Tá pedindo pros amigos também. É, peço pros amigos também, pra gente fazer um bem bolado. Mano, muito obrigado pelo acesso, fiquem com Deus, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. um dia 2 de dezembro, temos jogos novos aí, aqui no canal. Valeu, fui! Fui!